Olá malta, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu trago-vos uma mini mini open box de uma encomenda que eu fiz na primor e se estás curiosa para saber o que é que eu encomentei, anda daí! Ok, então eu encomentei os produtozinhos que vêm aqui dentro desta mini 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 caixinha e eu estava a precisar assim de algumas coisas e de uma coisa que eu não estava a precisar mas cheguei na tentação e vocês já vão ver o que é que é por isso eu já abri aqui para ser mais fácil e vamos então ver o que é que nos traz aqui a encomenda da primor eles trazem aqui então a faturinha ainda bem que assim eu posso vos dizer os preços e bora lá! Ok, primeira coisa é uma amostrazinha que eles mandaram da Delia Cosmetics e é um shampoo de queratina e é esta amostrazinha assim aqui pequenininha também eu gosto destas amostras até para levar para o ginásio e assim para não andar assim muito, muito, muito carregada mas estas amostras não dão muito para perceber como é que o produto é por isso vamos ver se esta dá para perceber alguma coisa ou não vamos ver bem, eu tenho a minha pele mista a oleosa e então eu resolvi mandar bichar tenho a máscara da L'Oreal mandem vir então o gel purificante de argilas puras e aqui diz que ele limpa, purifica e reduz o excesso de oleosidade não sei se isto vai resultar bem se não vai, nunca experimentei digam-me aí em baixo se vocês já experimentaram e ele custa nada mais, nada menos do que 5,99€ foi até um bom preço eu não sei quanto é que está isto no continente mas eu achei que não era assim muito caro e ele traz 150ml ah, isto sim agora temos aqui uma amostra mas uma boa amostra de 50ml e é um shampoo nutritivo que é de óleo supremo sem silicones e para cabelos sensíveis a Franck Proveau Franck Proveau não sei mas ela é uma miniatura boa não é assim do tamanho da minha mão talvez este já dá para experimentar melhor que aquela amostrinha bem, isto na onda de shampoos porque eu queria utilizar uns shampoos diferentes no meu cabelo e uns shampoos dos quais eu estava um shampoo do qual eu estava muito curiosa e que eu ouvi falar assim muito bem de maravilhas é nada mais nada menos do que este da L'Oreal da linha Absolute Repair Lipidium Expert e ele é para restaurar o nosso cabelo ele custou 5,95€ mas é no tamanho 250ml eles têm o tamanho maior é óbvio que eu não mandei o maior porque primeiro queria experimentar este era mais pequenino eu acho que eles têm 250, 500 e 1000ml não tenho bem a certeza mas acho que é isso acho que o maior custa à volta dos 25€ penso eu e então eu não quis apostar logo assim porque o meu cabelo podia não se adaptar ao shampoo mandei vir este mais pequenino e estou muito curiosa eles vêm muito bem embalados tanto é que traz aqui uma proteção com fita cola cheirinho, cheirinho, cheirinho cheira bem não consigo perceber muito bem qual é o cheirinho mas cheira bem bora ao próximo produto bem, também eu queria uma máscara e queria a máscara desta linha da L'Oreal da Absolute Repair Lipidium mas só que estava esgotada e então eu andei à procura de outra que me ajudasse também no meu cabelo seco e então vi esta que é Mythic Oil também da L'Oreal eu acho que estou certa certo certo pensei que já estava aqui a ver as neiras ela tem uma característica muito fixe tem esta concavidade aqui assim parece-me mais simples de agarrar ela custou ela custou 14,95€ eu ando no kit já só pode para dar 14,95€ para uma máscara ok, ela custou 14,95€ então e ela tem tem, tem tem quantidade 200ml eu não sei se ela conseguiu cheirar não sei deixa-me ver humm ela cheira bem cheira muito bem e tem esta consistência aqui e vamos lá ver o que é que ela vai fazer pelo meu cabelo bem por fim humm ai gobe assim uma coisa que eu queria muito experimentar humm que fiquei muito curiosa custou apenas vamos dizer o preço primeiro 6,95€ e eu ouvi falar que até era muito boa e tal para o preço e tal nada mais, nada menos do que tcharam a paleta W7 Delicious Natural & Berry esta paleta aqui linda linda só a embalagem é bonita e tem estas cores assim oh meu Deus mas o que é isto que cores lindas elas algumas são assim com um shimmer outras são um matte e eu humm se elas funcionarem bem traz aqui um pincel o pincel é este assim com estas pontas aqui e esta aqui e eu não sei até que ponto este pincel vai ser grande coisa mas ok o que é que vocês acham de eu fazer um vídeo com swatch maquilhagem essas coisas todas desta paleta humm vamos fazer só o swatch de uma apenas que é para ver como é que vai correr eu vou fazer o swatch de uma das sombras que me levou a comprar esta paleta que é esta sombra assim aqui elas não têm nome deixa eu ver não não sei se tem ela tem tanto esta cor aqui como esta cor aqui são muito muito parecidas só que esta tem shimmer e vamos lá então fazer o swatch é esta ok ela não me não me não fez muito pó vamos lá ver se ok vou fazer assim aqui não sei se calhar vou ficar um bocado desiludida vamos ver vamos ver como é que elas vão funcionar nos olhos vocês querem ver um vídeo sobre ela deixem aqui em baixo nos comentários se vocês querem ver ou não um vídeo sobre esta paletinha linda só da embalagem acho muito gira e ela é parecida com uma paleta qualquer de uma marca qualquer que eu não me estou a lembrar agora o nome por isso bem e é este o vídeo de hoje foram estas as comprinhas que eu fiz mini comprinhas que eu fiz na Primor mas antes de terminar o vídeo eu queria vos mostrar uma compra que eu fiz hoje hoje são 15 de setembro e saiu nas bancas a primeira revista da Maria Vaidosa que é esta aqui eu só quero deixar um esclarecimento que mal ela falou que ia sair a revista eu fui logo comprar porque acho que ela merece ter muito sucesso neste projeto neste novo projeto dela acho que é uma youtuber com um trabalho excelente para mim das melhores sinceramente e acho que ela deveria ser muito mais mas muito mais mas muito mais reconhecida a revista está brutal eu já estive a ver ela tem aqui tendências tem maquilhagem tem aqui vou vos mostrar uma tendência que ela mostrou aqui que eu adorei e não sei se não irei me mentalizar e comprar estas calças aqui que são calças à boca de sino como já usámos assim há uns bons anos atrás uma tendência que está aí em alta e depois tem muitas mais coisas tem aqui ela com a Sofia e a Alice que são as melhores amigas dela está uma revista muito bonita muito bem conseguida parabéns Mafalda parabéns Maria Vaidosa parabéns a todos que estiveram envolvidos neste projeto porque realmente está aqui um projeto muito bonito e era isto que eu vos queria mostrar deixem aí um gosto partilhem deixem comentários que é uma coisa que eu gosto muito de ler e é isso subscrevam o canal subscrevam o canal ativem as notificações que é importante para saberes que eu lancei o vídeo e é isso um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.